Eu fui brincar com a saudade, sabe o que me aconteceu? Achei que eu ia ensinar, ela sabe mais que eu, e com esta brincadeira, quanto desgosto me deu, porque acabei recordando, porque eu brinquei com a saudade. Pai saudade, por este mundo sem fim, vai dizer ao meu amor. E para tirar esta dor, é só não esquecer de mim. Eu era tão solitário, hoje eu tenho felicidade, tudo que eu tenho recebido, nunca pensei na maldade. Se hoje eu vivo sofrendo, porque eu brinquei com a saudade. Pai saudade, por este mundo sem fim, vai dizer ao meu amor. E para tirar esta dor, é só não esquecer de mim. E para tirar esta dor, é só não esquecer de mim. E para tirar esta dor, é só não esquecer de mim.